Oi, meus amados, meus amigos, pessoas que me assistem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal e peço a você que ainda não se inscreveu, que ative o sininho, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. Gente, quem aqui gosta de receber uma bela de uma massagem? Todo mundo, né? É claro que com a quarentena agora não está sendo possível, mas logo será, eu tenho fé nisso, né? É só mais uma crise, mais um momento ruim, mas que vai passar. Tenho em mente que tudo passa, faz a diferença. Mas independente disso, às vezes você está na sua casa, tem alguém aí, alguma astro-terapeuta, ou, sei lá, né, alguém que você pede para fazer uma massagem. Será que a massagem tem contra-indicação, gente? Tem gente que acha que não, né, que qualquer pessoa pode fazer, mas será que é assim? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, né, com você, porque a massagem não é tão superficial como se parece, né? Outro dia, trabalhando, né, uma moça queria o meu... recebeu uma massagem minha, né? E eu simplesmente perguntei, fiz as perguntas clássicas, e perguntei se ela tinha alguma cirurgia recente em menos de três meses. Ela tinha feito uma cirurgia com uma semana. E eu fui explicar para ela que ela não poderia receber a massagem naquele momento, que ela teria que esperar até o terceiro mês. E daí ela não entendeu. Mas por quê, gente? Porque é assim, ó, o nosso corpo, quando a gente faz uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, o nosso corpo está em processo de recuperação. Então, se a gente dá estímulos, a gente vai pegar alguns pontos, que vai corresponder, talvez, àquele órgão que está sensível, né, no momento. E a gente não sabe como que o corpo vai responder. Então, para evitar, a gente não faz. Então, esse é o primeiro, né? É a primeira contraindicação, no caso. A segunda, gente, é trombose. Para quem sofreu, né, ou sofre de trombose, ou quem já teve, mas que ainda faz menos de cinco anos, né, que teve o problema, não pode também, porque a gente vai ativar a circulação. Então, a gente não sabe como o seu corpo vai responder. Se tiver um coágulo parado ali, gente, isso pode causar um estrago que vocês nem imaginam. Se tiver um trombo parado ali, aquilo pode ir para o coração, para o cérebro, né, e dá uma complicação maior aí. Então, não é recomendado. Gravidez. Com menos de três meses, né, com menos de três meses, a gente também não atende, não recomenda. Por quê? Porque é muito recente, né, a gente vai ativar pontos, o seu corpo está numa verdadeira evolução de hormônios, né, eu não sei assim dizer, está em erupção ali, todos os hormônios agitados. A gente não sabe como que o seu corpo vai reagir aos estímulos e como que isso vai afetar a sua gravidência, né, então, a gente não recomenda. Até porque é aquela, né, às vezes a terapia em si, né, a massagem, a reflexologia, porque essas dicas que eu estou dando, gente, servem tanto para a massagem como para a reflexologia. Às vezes, ela em si não vai causar nenhum efeito, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no corpo da pessoa, até mesmo por alguma patologia que ela já passe, né, já enfrente, e talvez nem saiba, e aí a gente pode estar prejudicando ao invés de ajudar. Pessoas com câncer. Gente, no caso aqui entra mais a massagem, né, do que a reflexologia, porque a reflexologia até tem como tratar, só que no caso a gente toma alguns cuidados, né, algumas precauções, que eu posso estar falando em outro vídeo, não agora, mas a massagem em si não. Por quê? Se você tiver metástase, essas metástases podem aumentar dentro do seu organismo ou fazer com que, se não tem a metástase, que passe a ter. Então, é melhor que ou não receba ou que peça uma orientação do seu médico, né, mas por via das dúvidas a gente recomenda não fazer, tá? Pressão alta, tem que se ter alguns cuidados, né, porque tem uma veia no pescoço, né, que corresponde à nossa pressão sanguínea. Ou seja, na hora que a gente estimular, pode ser que a pessoa tenha algum mal-estar, principalmente se ela não tiver em dia com a medicação dela. E lembrando que nenhuma terapia, né, integrativa, substitui o tratamento médico, tá? A gente trabalha, assim, em conjunto, mas nada, né, substitui o tratamento médico. Então, sempre peça orientação do seu médico. Se você já faz algum tratamento, não pare. E é importante lembrar aqui, né, e ressaltar aqui, que essa da pressão alta, que eu acabei de falar, é mais pra massagem, tá? Porque a reflexologia até tem como a gente tentar, pelo menos, dar uma alívia aos sintomas, né? É claro que tendo alguns cuidados também. Bom, gente, é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que você tenha aprendido um pouco pra hoje, né? Deixe seu like, curtam, né, riem, compartilhem. E gratidão por ter tirado o tempo pra me assistir. Até a próxima. E gratidão por ter tirado o tempo pra vocês.